Sejam bem-vindos ao canal Café Gamer, meu nome é Felipe Lopes e hoje nós vamos jogar mais um game feito em RPG Maker. O game da vez é o Thorn, Death Merchants. Ele é um game desenvolvido por uma empresa brasileira, só que acontece que ele tá lá na Steam e não foram os desenvolvedores que me pediam pra gravar ele. Eu comprei ele já faz um tempinho, pensando justamente em gravar um vídeo. Acabou que como eu tinha vários pedidos de games aí pra gravar, pedidos feitos pelos desenvolvedores, eu acabei não gravando. Então já digo pra vocês, eu não tenho nenhum game mais pra gravar de RPG Maker. Eu tô fazendo aqui nos jogos que eu tenho na minha lista de desejos, na minha lista da Steam, na minha biblioteca. Após isso eu passarei a procurar outros jogos. Já tem algumas dicas aí que deixaram nos comentários, então provavelmente é por eles que eu vou começar. Caso você tenha aí uma demo de algum jogo, não importa se ela tem 5 minutos ou 5 horas, de preferência que tenha no mínimo uns 15 minutos pra dar pra gravar o vídeo. Então, por favor, entre em contato comigo, porque daí eu posso gravar um vídeo do teu jogo, ao invés de ficar fazendo de jogos que já estão na Steam. Mas, de toda forma, é interessante sim trazer esses jogos que já estão na Steam, até porque eles precisam de divulgação, já que esse é o objetivo final da criação de um jogo, vendê-lo. Então, Thorn Death Merchants é um jogo de ação, aventura, indie, RPG e estratégia. Ele foi desenvolvido pela Thorn Games e foi distribuído pela Ardolia Games. Ele foi lançado no dia 25 de março de 2016 e ele atualmente tá custando R$ 8,69 na Steam. Eu acho que eu paguei em torno de R$ 3 e pouquinho porque eu comprei numa promoção. Então, bora jogar. Ele é um jogo que me chamou bastante atenção, aparentemente ele usa o sistema SAS ou algo assim. Eu posso jogar em inglês ou em português. Eu vou jogar em português. Harnholt. O áudio tá bem alto. Skillet, está me dizendo que o corvo está aqui, preso em nossa sala de interrogatório? Não acredito que tenham conseguido capturá-lo. O mapeamento tá muito bonito. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. O maldito matou vários dos nossos, mas agora está lá quietinho e indefeso. Achamos que o senhor gostaria de interrogá-lo você mesmo. Por isso não o machucamos. Muito. Aquele filho da polícia é maligno. O que ele fez com o aldeão de Hollow Lake? Eu nunca imaginei que o cadáver pudesse ficar tão horrível. Ha ha ha. É, parece que... Parece mesmo um infame corvo que vocês capturaram. Terei uma palavra com ele e verificar toda essa história. Deixa eu tirar o mouse da frente. Corvo. Hornholt interior. O mapa tá muito bonito. Muito mesmo. Uma prostituta. Não foi isso que combinamos. Acertamos em cinco Rollins. Você pediu coisas nojentas. Eu deveria ter cobrado dez. Agora pague o que me deve. Cinco Rollins por uma noite é um absurdo. Sua... Faminta por dia. Bem pesado o linguajar do jogo. Paga vadia, filho. Se ela se deitou com você, os deuses sabem que ela merece. Ah, tá ali o cara. Eu tava olhando aqui. Eu achei que ele tava tipo escutando. Mas tá ali a esquerda. Sim, senhor. Tá ali o... O corvo. Nossa, o mapeamento e o... As artes estão... Tá muito bonito. Gostei. Ora, ora, ora. O corvo se encontra engaiolado. Ouve dizer que causou um alvoroço dos infernos ontem à noite. Eu não matei aquele homem. Mas é claro que não. O infeliz por certo morreu de causas naturais. Os rasgos em sua barriga foram causados por uma cagada violenta. Qual é, Skylet? Você me conhece. Eu mato pessoas o tempo todo, quando sou pago pra isso. Suponho que haja alguma verdade nisso. Então está me dizendo que nós o prendemos injustamente? Você que é procurado em vários lugares de Owen? Mas não aqui. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Se puder me ouvir, entenderás. Pois bem, corvo. Conte-me sua versão. Mas saiba que as únicas mentiras que gosto de ouvir são as que saem dos lábios da minha esposa romantizando. Sobre o quanto fiz falta enquanto estive ausente. Agora vamos lá. Desde o começo. Como foi parar em Hollow Lake? Bem, eu estava dando água ao meu cavalo. Ele tem um cavalo. E é um cavalão. Vamos lá, tirano. Você é um cavalo, não um camelo? Malditos deuses. Às vezes acho que faz essas coisas apenas pra me irritar. Ouviu isso? Beba sua água, maldito. Eu vou ver o que diabos foi isso. Alguém uma nova quest. Vamos ver o menu. O menu é o padrão, né? Ele é um mercenário. Itens padrão também. E skills, eu tenho o dagger. Equipamento. Eu tenho a lâmina do corvo. Aqui a história é um mercenário infame. Conhecido como corvo. As histórias contam... Deles são contadas através de toda a hallway. Quests. Barulho suspeito. História principal. Pissant Road. West. Eu ouvi um barulho estranho vindo da mata. Ir até a área do acampamento e investigar o barulho. Ok, gostei disso. Encyclopedia gostei também. E sistema é basicamente várias coisas sobre o sistema. Bora lá. Nossa, ele já é nível 20. Aqui não dá pra passar. Por quê? Porque eu não sei. Agora dá. Não entendi. Aqui também não dá pra passar. Agora dá. Não entendi. Coisa, não. Aqui não dá pra passar. Não dá. Mas se eu por acaso vier por aqui e... Ah, é que o jogo tá usando esse... O caminhar em oito direções, né? Que é quando a gente pode andar na diagonal. E isso às vezes atrapalha um pouco. Meu dinheiro, suprimentos e equipamentos. Os malditos levaram tudo. Vou te dar a chance de sair daqui viva. Não seja mal agradecido e siga seu caminho. Suas coisas são nossas agora. Não se meta com o bando do Ray. Corta gargantas. Eu vou te dar a chance de... Ah, eu vou te matar aqui e agora. Eu não vou ficar falando o que ele tá falando. Cês tão lendo, né? Cês tão prestes a entrar em combate. Ah, ataca com espada. S usa o projeto. A habilidade projétil. E Q primeiro socorro. Toma. 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 Ray corta gargantas de novo. O bando deve estar acampado por aqui por perto. Preciso encontrá-los. Quero o que é meu de volta. Tá, então eu preciso de um novo... O mapa tá incrível. Eu não sei. A arte não é 100% original. Mas tem muita coisa aqui que dá pra ver que é original, sim. Tá. O que é isso que eu peguei? Torniquete. Onde é que eu peguei? Eu achei no chão? Não sei. Tá, pra cá não dá pra vir. Vamos lá pra cima, então. Entendi bem como é que eu achei aquele Torniquete. Bom que eu posso caminhar por tudo. Os animais que estão na tela, então... Aqui tem um... Ó. Acha direto. Não... Não precisa... Clicar. Aqui dá pra... Interagir? Não. Então eu tenho que caminhar por todo o mapa. Pra poder encontrar as coisas. Que legal. É legal mesmo. Pareceu irônico, mas é legal. Minha doce vadia, mãezinha. Exatamente com o idiota vocês filhos de uma cabrita são. Filhos de umas cabritas são. Roubaram do corvo? Devolvam minhas coisas e ninguém precisa ter as estranhas laceradas. O que me dizem? São bons? Termos não acham? Você continua um maldito metido. Somos quatro. Vamos acabar com você rapidinho. Sua fama pode amedrontar, mas ela não luta por você. Que frase bem elaborada. Você me surpreende, Ray. Mas que tal só entrar isso pra mim? Matei esse filho da Pi. Disponível quando sua vitalidade está baixa. Fúria impulsionou o ataque. Apenas usado uma vez. A habilidade é reabastecida após descansar. Tá, eu quero... Ih, não botei. Isso é uma das coisas que eu não gosto do... Deixa eu tentar lembrar como é que eu uso. Não gosto desse sistema, ó. Porque, basicamente... Eu não tenho como usar muita estratégia. Porque, tipo, não dá pra fugir dos inimigos e tal. Toma, toma. Ele tá tirando garrafas em mim, sério. Como é que eu subo lá? Ah, eu peguei o Molotov. Troca habilidade. Projetéis, ok. Oi! Aqui. Tá, e como é que eu uso mesmo? S. Tá, eu tenho que atirar ali, ó. Ah, daí vai encher de fumaça lá em cima e daí. Daí ele desce aqui. Top. Difícil me acostumar com esses comandos. Top, top, top. Top. Top, top, top. Foi. Você vai achar essas coisas no meio dos nossos suprimentos. Não foi minha ordem te roubar, você, corvo. Isso é muito reconfortante. Quando vai aprender, Ray? Estou cansado de te surrar. Não tem culpa de se nossos caminhos irem se cruzando. Estava apenas tentando levar uma vida de roupas tranquila, sem problemas. Sei, sei. Vá, suma da minha frente, Ray. E saiba que estarei em Hollow Lake por um tempo. E se eu ver a sua cara feia por lá... Malditos deuses! Porque eu pulei sem querer. Ainda sonho com o dia em que alguém vai me oferecer um pagamento generoso por sua morte. Assim será lucrativo acabar com a sua miséria. Agora vá, ande. Completei a questão. Bom, então nós basicamente somos um mercenário que mata as pessoas e... Só por dinheiro. O que é isso? Eu só preciso... Ah, eu só preciso caminhar. Não preciso nem clicar. Nossa, muita coisa. Tá, deixa eu equipar então. Nossa! Amuleto da sorte. O anel do pai. O lenço. Acho que é um lenço da mãe. E uma pena de corvo. E a gente só usa acessórios. Então não usa armaduras e coisa assim. E curas e blá blá blá. Tá, beleza. Acho que aqui acabou. Vou pegar essa fumaça. Gostei. Vamos lá pra baixo. Vou pegar nosso cavalo. Acho que agora ele já tomou água o suficiente, né? Você é um filho de uma P. Bem arrogante, não é? Verdade? O Ray corta gargantes. É um sujeito desprezível e perigoso. Você trata com tamanha indiferença? Um homem pode ser forte, Skillet. Gargantas são sempre frágeis. Com o perdão do trocadilho. Hein? Tenho de admitir que você me diverte. Seu filho da mãe. Eu estive a noite inteira na cola daquele bandido. Aliás, estamos perseguindo esse bando há quase um mês. Teria me poupado no trabalho dos infernos se tivesse matado. Um mês e ainda não o capturou? Você está ficando velho. É verdade. Infelizmente, estou velho e... Velho Corvo. Estou velho Corvo. E por isso que não tenho tempo pra perder. Continue sua história. Pois ainda não entendi o que isso tudo tem a ver com o cadáver no vilarejo. Chegaremos lá. Depois do confronto com o Ray e seu bando, pensei que seria mais seguro seguir pra Hollow Lake. Ainda que de noite, ao invés de esperar o amanhecer, chegando no vilarejo, fui no único lugar em que vi a gente querer ir depois de dias na estrada. Como Hollow Lake não tem bordéis? Imagino que tenha ido a uma taverna. Sim, foi uma taverna. O Ninho dos Pescadores. Você teve sorte no mar hoje? O mesmo, maldito azar dos últimos meses. Não pesquei nada, Range. Sem o farol funcionando, nós estamos perdidos. Nós vamos pegar... Não vamos pegar peixe algum nas margens do mar. É verdade, meu amigo. Acho que fomos amaldiçoados pelos deuses. Nem mesmo tesoura. A deusa dos mares tem nos ajudado. Todos os dias, antes de iniciar uma pesca, eu tenho feito um sacrifício pra... Ela. Como nossos pais faziam. Pega o peixe, fresco, jogo sobre ele um pouco do meu sangue e o lanço ao mar. Isso mesmo. Mas, isso. Mas mesmo assim, nada. Tá difícil de ler hoje, hein? É que acordei muito cedo. Ah, inacreditável. Tamanha estupidez. Seus deuses não se importam com vocês. Você tem feito tal sacrifício pelos últimos meses, então desperdiçou dezenas de peixes. Que poderiam ter alimentado você e sua família, tesoura, deusa do mar. A única coisa que tem conseguido com essas besteiras é alimentar os amaldiçoados. Cale sua boca, seu blasfemador. Você tem algo contra nossa deusa? Claro que não. Eu dei todos os deuses igualmente. Fique de joelhos e peça desculpas aos deuses agora. Ou eu vou quebrar todos os seus dentes. Não vamos ser punidos pelas suas blasfêmias. Vamos lá, seu idiota. De joelhos. Doces deuses. Me solta, Tire. Cala a boca, imbecil. Quero morrer. Não reconhece aquela espada. É ele, o Corvo. Desculpa. Estou bêbado. Eu não queria dizer aquelas coisas. Então vai beber mais. Eu não ia me meter em uma briga de bar. Afinal, todo homem tem direito a um pouco de diversão. Mas devo lhe dizer, Corvo. Hollow Lake está sob a proteção do Sr. Skillet. Não iremos tolerar excessos aqui. Não nos dê trabalho, está ouvindo? Skylet? Ah. Tudo bem, meu amigo. Pode voltar a sua bebida. Conheço, seu senhor. Tentarei não lhes causar nenhum problema. Com licença. Me desculpe, você é uma mulher linda. Mas todo o dinheiro que eu tinha, estou bebendo. Tenho cara de prostituta? Sim. Não, perdão. Eu é que sou um bêbado sem tato. Me desculpe. Sua humildade em se desculpar é raro em homens por aqui. Aceite suas desculpas. Agora ouça-me. Por favor. Assim como quase todos se rolam, eu já ouvi falar muito sobre você, Corvo. Caso esteja interessado em fazer algum dinheiro, procure a Miriam. Ela tem sido uma espécie de líder aqui desde que o Mactur... Mactur? Mactur? MC Arthur? Caíram em ruínas? Estou certa de que ela terá um trabalho para você. E do que se trata? Não aqui, os soldados. Procure por ela. Ela lhe dirá. Tudo bem, então. Procurarei por ela. Cedo. Agora, se me dá licença. E vamos dormir! Confesso que eu estou bem impressionado com o jogo. Eu não esperava isso que eu estou vendo aqui. A narrativa está muito interessante. Essa coisa de um personagem estar contando a história. Eu acho isso incrível. Eu acho uma ideia boa para a narrativa de jogos. E está bem estruturado. Dá para sentir que o Corvo é um cara tipo o Berserker. Eu acho, inclusive, que tem muita inspiração no anime Berserker. E eu estou gostando. Então, bora continuar mais um pouco. Deixa eu ver o que eu peguei ali. Eu não sei. Agora eu tenho o Molotov, que é uma skill. Ah, o Molotov entrou com uma skill. A lâmina aqui, aparentemente, eu vou usar só ela. Não sei se faz sentido eu trocar. Além da narrativa estar legal, o mapeamento também está incrível. E aí, Berser? Para manter a cerveja, eles jogam as garrafas no fundo do lago e as deixam lá. Então, vamos retirando a medida que quiser. Conveniente. Não, não é? Bem-vindo. Gostaria de ver suas mercadorias. Como tem passado, gostaria de um quarto para as mercadorias. Claro, agora mesmo. Cerveja gelada e licor forte. E eu posso vender, mas eu não quero. Vamos lá fora. Nossa, a cidade está bonita também. Aqui tem um vendedor. Olá, senhor vendedor. Qual é a história sobre esse tal? Esse especificamente é um covarde. Sua família era responsável por Hollow Lake. Eram bons tempos daqueles. Nos ofereciam proteção. Nos ajudavam quando precisavam. Os impostos eram justos. Quando esse maricas herdou o controle do vilarejo, depois de seu pai morrer, tudo desandou. Tá difícil de ler hoje. Ele é um covarde, veja bem. Não sabia lidar com soldados. Tinha medo de arriscar em conflitos com bandidos ou até mesmo políticos. A única coisa que sabia fazer era cobrar impostos. Foi até que nos cansamos dele. Quase matamos, na verdade. Confesso que cometemos um excesso. Não precisava de tanto. Mas enfim, agora ele vive isolado de sua propriedade. Não pagamos nada, mas ele não usa nos cobrar. Tá, e o que ele tem pra vender, senhorzinho? Pão, carne salgada, água limpa, um taniquete, um antigo. Eu não vou comprar nada aqui agora. Eu queria enfrentar uns monstros. Aqui tem um soldado. Não sei onde eu tô indo. Ó, aqui tem batalha. Nossa, a força que ele usa pra atacar chega a dar um berro. Parece que tá jogando tênis. É, pelo que eu percebi, eu tenho que ficar caminhando nesses matinhos aqui pra poder pegar os itens. Tinha... Opa, ali tem... Toma, toma. Ah, ali tem um item que... O drop do lobo... Que aparece no mapa, ó. Eita, que acabou minha MP. O que é que eu vou fazer? Acho que essa é a melhor maneira. Opa. Opa. Toma. Consegui. Pelo de lobo. Nossa. O lobo é muito forte. Eu fui apertar a botão e apertei errado. E deu game over. E eu não salvei o jogo. E daí eu tenho que fazer tudo de novo. Pois é, pois é, pois é. Bom, mas eu vou aproveitar e vou encerrando por aqui. Eu gostei demais desse jogo. É outro forte candidato a uma série aqui no canal. Se vocês gostaram também comenta aí. Vale ressaltar que esse aqui não é o único Thorne. Esse aqui é o primeiro. Tem mais um após esse. Eu gostei demais. Mas caso o desenvolvedor do jogo assista esse vídeo. Ou caso vocês conheçam ele. Por favor enviem o vídeo para ele. Espero que ele tenha gostado. Que eu tenha feito o vídeo dele aqui. Se vocês não tiverem o jogo ainda na biblioteca de vocês. Aproveitem aí. Já deixem na lista de desejos. Porque vocês vão... Logo, logo vai entrar em promoção e vocês podem adquirir. Basta vender algumas cartinhas. Vocês conseguem comprar ele. O link para comprar o jogo vai estar aqui na descrição. Caso vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Um forte abraço. Nos anos do próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.